Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, eu quero ir. O que você faz aqui? Bem, eu quero ir. Por exemplo, eles estão a fazer ação para ação. Polis da nossa busca. Eles estão a dar o impacto. Eles estão a dar a chance. Eles estão a dar a chance. Eles estão a dizer, não é a verdadeira. Eles estão a dar ação. Então, eu quero ir. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.